Música Olá, estamos de volta com o Senado Agora. O governo interino enviou ao Congresso uma proposta que limita os gastos públicos durante os próximos 20 anos. A Comissão de Direitos Humanos debateu o assunto nesta segunda-feira. Especialistas alertam para retrocessos nas áreas de saúde e educação. A PEC 241 está na Câmara, mas a discussão já começou no Senado. Por 20 anos, o orçamento da União só pode ser corrigido pelo índice de inflação do ano anterior, o que para muitos críticos pode representar um congelamento dos investimentos em saúde e educação. Conquistas vindas com a Constituição de 1988, direitos nessa área correm o risco de perder recursos, quando de fato precisariam receber mais aportes do Estado. Os direitos humanos, desde a sua concepção lá atrás, na década de 40, eles têm a sua implementação sempre progressivamente. Ela não pode ser, ela não pode se dar retroativamente. Ao fazer, nesse momento, esse sucateamento do avanço que nós conseguimos, mesmo sob o peso do subfinanciamento durante esses 28 anos, mas constituímos um SUS com porta universal, com atenção básica, de certa forma estruturada, o que significará a desestruturação desse sistema e o que teremos daqui a 20 anos, se não será os interesses que estão desde que esse sistema foi criado, no sentido de não permitir que um sistema universal se consolide nesse país. Por quê? Porque ele significa retirar a clientela dos planos privados. Para este professor da Universidade de Brasília, a PEC 241 não tem a ver com ajuste fiscal. Esse é um estudo do João do Cixo, lá da UFRJ, que mostra que se fosse aplicada essa regra no período para trás, nós teríamos tido uma perda na área de educação de R$ 72 bilhões. Caso nós venhamos a aprovar essa PEC, nós estaremos condenando a nossa população a sua morte precoce. Para esta especialista, o que tem sido aplicado hoje, ainda que não seja suficiente, tem garantido diversos serviços que, do contrário, não teriam como ser fornecidos. É preciso dizer que cerca de dois terços do orçamento do Ministério da Saúde são destinados a estados e municípios para que possam investir em unidades básicas de saúde, hospitais, vigilância, exame, medicamento, entre várias outras despesas. Então, não se trata apenas de reduzir os gastos federais, e sim provocar uma redução de recurso que impactará principalmente no atendimento à população lá onde ela vive. Nesta terça-feira, é a vez de a Comissão de Assuntos Econômicos discutir com economistas e representantes do Ministério da Fazenda a PEC que limita os gastos públicos. A audiência pública está marcada para as 10 da manhã. O governo federal renegocia a dívida dos estados com a União. Os deputados modificaram a proposta original do governo Dilma a pedido do presidente interino Michel Temer e por pressão de servidores públicos. A matéria, que está nas últimas votações na Câmara, logo deve chegar ao Senado. Sobre esse assunto, o repórter Antônio Machado conversou com o consultor legislativo, Paulo Springer. O governo federal concordou em alongar a dívida dos estados por 20 anos. Com isso, deixará de receber 50 bilhões de reais até 2018. Para explicar esse tema, a renegociação da dívida dos estados com a União, a gente conversa agora com o consultor legislativo do Senado, Paulo Springer. Paulo, obrigado por essa entrevista. Qual é a origem da dívida dos estados com a União? Bom, a dívida dos estados com a União é uma coisa que vem de tempos imemoriais. Ao longo da história brasileira, sempre houve renegociações de dívidas e, sistematicamente, os estados falhavam no pagamento da União. Na década de 90, veio a ser renegociações que diríamos quase definitivas. Quase porque agora estão sendo renegociadas novamente, né? Mas, assim, em 97, houve a última com os estados, houve três ou quatro ao longo dos anos 90 e depois, se não me engano, em 2000 e 2001 com os municípios. A ideia era sempre a mesma, era impor aos estados contrapartidas, inclusive a suspensão de transferências até legais e constitucionais da União para os estados caso não houvesse pagamento. Porque, até então, o que ocorria era que o estado não pagava as prestações devidas e ficava tudo por isso mesmo. Depois disso, veio a Lei de Responsabilidade Fiscal, que impôs novas amarras, né? A futura sem negociações. E, mais recentemente, então, essa renegociação da década de 90 era um prazo de 30 anos e um resíduo refinanciado em até mais 10. Então, era para acabar agora, na próxima década, né? Estamos há mais ou menos 20 anos nessa renegociação. Dependendo da assinatura do contrato, ao longo de 2025 e 2030, era para acabar essa dívida. E os estados não estão conseguindo. Para agravar a situação também, nos últimos 4, 5 anos, houve uma liberação muito forte de empréstimos. Com a Lei de Responsabilidade Fiscal, ficou estabelecido que os empréstimos feitos pelos governos subnacionais, tanto estados quanto municípios, teriam que ser aprovados pelo Ministério da Fazenda e depois pelo Senado. E o que ocorreu é que, no caso de empréstimos externos, né? Pelo Senado. O que ocorreu é que o Ministério da Fazenda começou a liberar como grande facilidade a concessão de empréstimos e, inclusive, até diminuir os critérios de exigência, o rating que o Ministério da Fazenda fazia, né? Que poderiam emprestar só para estados com nível A e B, avaliação A e B de nível de crédito, começou a estender também para nível C. Então, nos últimos anos também, houve um problema de aumento de endividamento que está se refletindo agora com a queda da arrecadação. O governo concordou em retirar do texto a proibição por dois anos de reajustes para os servidores e a realização de concursos. Isso não era uma coisa essencial para que não haja no futuro uma nova renegociação da dívida? O que realmente é relevante é que o governo, os governos estaduais, assim como o federal, impõem um controle sobre o gasto total. Se eles vão gastar mais com o pessoal ou com outras coisas, em princípio, não é um problema do governo federal. É um problema das populações locais, é um problema dos estados e dos municípios. Na prática, eu acho muito difícil, se os governos conseguirem conter as pressões salariais do funcionalismo e, com isso, obedecer aos limites, a esse limite agregado de fazer os gastos seguirem de acordo com a inflação. Você tem pressões, tem muitos estados que, se você somar o folha salarial com aposentados, pensionistas e terceirizados, já beira 100% da arrecadação. Então, se os gastos com esses grupos continuarem crescendo, não vai ter como manter o controle do gasto em nível agregado. Você acha justo o pleito dos estados que se sentem menos privilegiados do que os estados do sul e sudeste nessa renegociação da dívida? Eles querem recursos adicionais? Esse é um problema complicado, porque não resta dúvida de que essa renegociação é uma renegociação que está beneficiando, principalmente, os quatro estados mais endividados, que são São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Tem estados que são altamente endividados também, em termos relativos, com a dívida em relação à proporção da receita, citando o caso de Alagoas, em certa medida, Goiás também, mas, de uma forma geral, são esses, em valores monetários, o custo fiscal que a União vai sofrer com essa renegociação vai ser para beneficiar, essencialmente, esses quatro estados. Aí é uma questão federativa, quer dizer, tem horas que os estados do nordeste e norte e nordeste estão mais beneficiados, tem horas que os estados do sul e do sudeste estão mais beneficiados, aí, assim, dizer que por causa dessa renegociação, os estados, não vou dizer norte e nordeste, porque, como eu disse, por exemplo, tem Alagoas, que é um estado com uma situação bastante crítica, mas, se em toda renegociação, quem perder, a União tiver que compensar, pode virar uma situação insustentável, mas eles têm razão em dizer que é um problema que está... São recursos da União que vão ser repassados, na verdade, indiretamente para esses estados e que coincidem em seus estados mais ricos, ou mais importantes, que é Rio, São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul. Consultor legislativo do Senado, Paulo Springer, muito obrigado por essa entrevista. Nada, Antônio, é um prazer. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado na internet. Nós encerramos esta edição com imagens do Palácio do Congresso Nacional, que está iluminado da cor laranja. É uma homenagem aos 10 anos da Lei Maria da Penha, que pune a violência doméstica e familiar contra a mulher. Na próxima quarta-feira, o Congresso realiza a sessão solene a partir das nove e meia da manhã para celebrar a data. Está confirmada a presença de Maria da Penha Maia Fernandes, que dá nome à lei. Na década de 1980, ela sofreu duas tentativas de assassinato pelo então marido. Obrigado pela audiência e até a próxima. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.